Agora teve o que merece, ganhei! Ganhece o que, pô? Que susto! Uma discussão aqui na internet. Peraí, velho, tu ganhece o quê? É, uma discussão aqui na internet. Peraí, tu deve ser esse gritão todo porque tu ganhece uma discussão na internet. É. Não, assim, tipo, eu não ganhei, ganhei. Eu ganhei por enquanto. É porque, assim, tem um assunto aqui em que um miserável, ele vai comentar outra coisa. Aí eu vou ter que fazer outro comentário pra ficar por cima e ele vai querer ficar por cima também. Então, pra eu não sair por baixo, eu meio que comentei aqui e eu acho que ganhei por enquanto, né? A guerra não tá ganha ainda. Irmão, foi mal, desculpa dizer, mas assim, isso pra mim, na minha opinião, não parece coisa de cristão, não. Não, mas é, mas é coisa de cristão. Olha aqui, olha aqui, ó. A gente tá comentando, conversando, discutindo, né? Algo sobre a igreja aqui, ó, tá vendo? Consegue entender esse comentário aqui? É sobre esse post, entendeu? Tá entendendo? Não foi nada. Tá, vou explicar, vou explicar. É o seguinte, sabe o Tiaguinho? Aquele cara do Michel Louvô? Aquele bem comadinho que prega, canta, toca violão, sabe? Então, o Tiaguinho, ele tá dando a opinião dele aqui no assunto que tem nada a ver, entendeu? Pra mim, heresia total. Não concordo com nada com o que ele tá falando aqui. Eu tô apenas admoestrando ele. Tô aconselhando ele a ser uma pessoa melhor. Entendeu? É, mas assim, olha só como ele tá concentrado ali, escrevendo. Ele deve tá comentando alguma coisa pra me refutar, entendeu? Então, antes dele comentar alguma coisa, eu vou me antecipar pra refutar antes o que ele refutaria de mim. Então, assim, eu tô me antecipando. Óscara, vê, se você tem algum problema com ele, será que não é melhor você ir até ele e falar com ele? É, assim, Alan, é porque é o seguinte, Alan, Alan, vou ser sincero com você. O Tiaguinho é cabeça dura. Ele é cabeça dura demais, ele não consegue... Não tem como discutir com ele pessoalmente, entendeu? Não tem como, ele é cabeça dura. Não, beleza, mas se tu tem um problema com ele, tu vai falar sobre ele na internet. Bem, isso é pra alertar as outras pessoas também. Sobre a pessoa que ele é, as opiniões que não são certas dele. Cara, foi mal, sei lá, mas na minha opinião, eu acho que você, no fundo, no fundo faz isso, porque tá querendo lacrar. Não, lacrar não. Admoestar. Romanos 15 diz pra admoestar nossos amigos. Então, Paulo escreveu, tá dito, né? Não, beleza, mas nesse mesmo texto aí, verso de Romanos 15, Paulo diz também que as pessoas que admoestam são aquelas que têm bondade e conhecimento. Então, você tem que ter bondade pelo outro, conhecer o outro, pra admoestar. Não é simplesmente chegar e sair admoestando qualquer pessoa, não. Então, mas eu quero o bem das outras pessoas, eu tô alertando as pessoas, sabe? Olha aqui, ó, vê. Meu comentário aqui, ó. Olha só esse comentário aqui, ó. Meu comentário aqui deu sete curtidas. O dele tá aqui em cima, ó, vê? Zero. Então, a galera tá concordando comigo, eu tô certo, entendeu? Eu tô alertando o pessoal. Cara, não concordo. Pra mim, isso é querer treitar na internet e mostrar que sabe mais. Não, cara, a minha intenção é pregar a verdade, no meio de tantas mentiras assim, então, eu meio que não posso me calar. Eu não consigo, quando eu vejo um amigo da gente falando besteira. Você pode falar, mas na minha opinião, não é tretando na internet que você vai pregar o evangelho. É tretando não, admoestando. Peraí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Agora vai ser... Quero ver ele pegar essa. Onde nossa instituição vai parar, permitindo que tais inverdades sejam espalhadas. Pega essa. Ganhei! Uhul! Calma aí, eu nem terminei ainda. É só o começo. O quê? Ah, não. Não é o post do Twitter, não. É o outro post aqui do Facebook muito polêmico. Aí eu tô admoestando eles. Alô, vê só, tá vendo? O Tiaguinho, ele postou um Twitter, um absurdo aqui, uma heresia totalmente incoerente, entendeu? Mas isso foi porque antes eu mencionei ele nesse Reels aqui, ó. Só que antes disso, ele fez um vídeo, react no YouTube, que fala desse trecho aqui do meu sermão, entendeu? Que eu preguei bem antes, refutando o terceiro capítulo do livro que ele publicou. que isso foi em resposta à minha tese. Aquela tese, aquela tese que eu fiz da faculdade, lembra? Mas antes eu fiz essa tese porque a gente discutiu numa junta, no junta-panela, entendeu? Aquele junta-panela de igreja, que o pessoal se junta pra almoçar e tal. Então a gente discutiu nesse junta-panela. Isso foi quando a gente era amigo, mas isso foi antes, tipo, muito, muito antes, entendeu? Alain? Ô Alain, Alain? 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 Alain?